A relação entre a Câmara Municipal e a Associação de Futebol Popular tem sido uma relação muito próxima nestes 12 anos. Seja comigo e quanto titular do Clube do Descubro, seja posteriormente do Clube do Vice-Presidente, sempre cultivamos esta relação de proximidade com a Associação de Futebol Popular e procuramos, ao longo destes 12 anos, naturalmente, melhorar esse mesmo relacionamento. Mas, de facto, hoje, para além de estarmos como alguém, parafraseando alguém, a palavra verdade é palavra honrada, estamos aqui, naturalmente, a concretizar aquilo que eram desejos da Associação de Futebol Popular e o compromisso que publicamente assumimos, mas eu creio, sinceramente, que hoje é culminar com o chave de ouro este processo e esta relação que tivemos durante os anos para a Associação de Futebol Popular entregando-nos para a comunicação da sua sede e um local de trabalho, que, assim, será a sua ajuda, a Escola do Mundo. É muito importante que a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho finalmente tenha uma sede digna para acolher os seus associados, para poder realizar as suas reuniões e para, de certa forma, poder desenvolver um trabalho importante para o desporto e, hoje, mais que nunca, para a saúde das pessoas. E, por isso, é com muita satisfação que a Câmara Municipal proceda a esta entrega de uma ex-escola à Associação Popular, porque temos a convicção de que esse espaço será um espaço convívio, um espaço de trabalho e um espaço, também, em qual o desenvolvimento, em especial para a freguesia de Paramos, porque nós temos sempre a falar da descentralização, mas também dentro dos municípios é possível descentralizar. Paramos faz parte do Conselho de Espinho e é, sem dúvida, também um prazer poder descentralizar as instalações da Associação Futebol Popular, colocando-nos na freguesia mais periférica do Conselho e, com isso, também, levando mais desenvolvimento e mais atividade para essa freguesia. Hoje, assinamos aqui um protocolo histórico para a Associação Futebol Popular ao longo destes 37 anos de existência. Pela primeira vez, a Associação vai ter um espaço digno com a sua dimensão social, humana e desportiva e foi um fruto de honradeiras da palavra que o Sr. Presidente da Câmara teve na altura da tomada de posse dos órgãos sociais em 2020 e palavra dada, como eu disse, é palavra honrada e nós já estamos habituados ao longo destes 12 anos que o Sr. Presidente da Câmara tenha esse compromisso sempre com a Associação Futebol Popular e queríamos aqui enaltecer, realmente, o trabalho, quer do Sr. Presidente, quer de toda a equipa da Câmara Municipal na elaboração deste projeto, que é muito importante e fundamental para o futuro da Associação Futebol Popular do Conselho de Espinho. O Carpeago Paira é com grande prazer que entreguem aqui o Móli Chá. Deixem-me a palavra. Aplausos 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 Aplausos